Galera do meu canal, beleza com vocês galera? Isso aí galera, eu gambá aí ó, essa hora da manhã ó, 11 horas É um animal noturno, sendo que uma curiosidade que tem com ele, na época do acasalamento Ele anda a qualquer hora do dia, né? Querendo marcar território, querendo expulsar algum outro exemplar que tiver na área, na área em questão que ele tiver E é isso aí ó, essa hora da manhã é 11 horas Um animal que é noturno, aparece aqui É um adulto, um animal adulto, bem grande, bem crescido mesmo Parece aí ter um quilo e meio a dois quilos É um bicho bem grande, bem bonito Você vê que ele parece estar bem de saúde Né? E é isso aí ó Aí ó É um animal bem grande, bem robusto É isso aí ó E aí rapaz? Uns conhecem como cuica Outros conhecem como saruê Outros conhecem como gambá E aí tem vários nomes aí dados Vários nomes populares aí dados a esse animalzinho Um animalzinho silvestre, né? Um animalzinho aí da Mata Atlântica aí Encontrado não só na Mata Atlântica Como também na Caatinga No sul do país No norte, no nordeste No Brasil inteiro No Brasil inteiro você encontra dele Um animalzinho bem popular aí É gigante ele, tá? O bicho é grande É um animalzinho bem popular aí na fauna brasileira aí Valeu galera Forte abraço aí ó Se gostou aí do conteúdo aí ó Deixa o like Se você protege a natureza aí E aí E aí E aí Obrigado.